Bom dia, Marco. Com certeza uma segunda-feira de alívio, principalmente para você, depois da boa atuação. Estou muito feliz, primeiramente pelo triunfo da equipe, onde a gente pôde ter um jogo bastante difícil contra a equipe da Jacuipense, um time de bastante qualidade. Pude estar marcando, pude estar ajudando a minha equipe dentro de campo. Isso é o que é mais importante para mim, estar ajudando a minha equipe, fazendo gol, dando assistência. Eu vou procurar fazer isso sempre aqui no Bahia. Seis anos se passaram já, desde que você chegou lá no Fazendão, da Desportiva Paraense, um menino ainda. Hoje você chega mais valorizado, claro, muito mais reconhecido e claro, com a cobrança maior. Você entende que você tem essa responsabilidade aqui no Bahia? Acho que com certeza, todo jogador tem responsabilidade, acho que desde a base, quando você entra no profissional dentro da arena, os torcedores não querem saber se você tem 18 ou 17 e quer que você demonstre o seu futebol. E o torcedor sabe o que esperar de mim. Lógico que eu vinha tendo algumas atuações, não tombou, mas é isso. A gente sempre vai estar buscando melhorar e o que o torcedor pode esperar de mim é isso. Eu vou errar, eu vou acertar, mas se a gente estiver junto nessa, eu creio que no final vai dar certo. Porque o nosso grande objetivo aqui é conseguir o acesso no final de ano. E a gente junta aí, lógico, acertando e errando, mas no fim a gente creio que vai dar certo. E nessa de acertar, vocês golearam o Jacuipense, líder da competição, vinha atropelando todo mundo, 21 pontos. Aí você olha para esse resultado e vê o Bahia nessa situação, nesse fim de primeira fase, precisando vencer, torcendo para outros resultados. Dá aquele sentimento de que poderia ter sido melhor ao longo da competição? Acho que com certeza, a gente pecou em alguns jogos, principalmente fora de casa, onde a gente perdeu alguns jogos que hoje fazem bastante diferença. E o jogo contra o Jacuipense dá até um motivo a mais, porque é um time de bastante qualidade, onde a gente pôde frisar o nosso jogo. E os jogos que a gente vinha jogando aqui dentro de casa, acho que até contra o esporte, acho que a gente não merecia perder aquele jogo pelas oportunidades que a gente criou. Então, mas é isso, é bola para frente, a gente tem chance ainda de classificar. Enquanto tiver esperança, a gente vai continuar acreditando até o último minuto. Vai jogar agora com vitória da Conquista, quarta-feira, Fonte Nova de novo. E o Bahia está naquela situação, tanto pode classificar, quanto pode, infelizmente, ter uma queda para a série B do Campeonato Baiano. Como é que você encara essa partida? Como é que você está vendo o clima do grupo, principalmente depois desse bom resultado? É, o time está bastante focado, está em busca da classificação. A gente sabe que fica um pouquinho difícil, porque a gente fica dependendo de outros resultados, mas a gente não tem que olhar para isso, a gente tem que chegar quarta-feira, quanto vitória da Conquista, impor nosso ritmo. E se for da vontade de Deus, a gente conseguir a classificação, que é o mais importante, vai dar um ânimo também para a galera aí. E isso que é o mais importante, a gente ganhar os jogos dentro de casa, fora de casa, independente do campeonato que seja. Chegou um novo diretor para o Departamento de Futebol, Eduardo Freeland, que você já conhece muito bem do Botafogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê essa contratação e o que você espera dessa chegada do seu diretor lá no Botafogo e agora aqui no Bahia também. Quando eu soube da contratação do Freeland, fiquei bastante feliz, porque se trata de um cara muito gente boa, que olha muito pelo lado ser humano da pessoa. Então é um cara que vai chegar e ir para agregar, a torcida pode esperar muita competência dele, porque é um cara de caráter, honestidade, que não vai sacanear ninguém. Pelo menos foi o que eu tive lá no Botafogo com ele um ano, ele passou muito isso. Então é um cara de responsabilidade, lógico que vai ter as cobranças, mas ele sabe lidar com isso, porque lá ele teve muitos também e aqui também não vai ser diferente. E a gente está junto nessa aí, espero que ele dê muito certo aqui no Bahia. Só mais uma coisa, trabalhar sorrindo é muito melhor, né? Com certeza, né? Ainda mais depois de um triunfo, né? Sempre ganhar é sempre bom, jogador, time, sempre vai depender de resultado. Você ganhar, você vai chegar num trabalho feliz, se você perder também, lógico que você não vai ter que baixar o seu alto astral, você tem que ir ali trabalhar, mas ganhar é sempre bom.